Muito obrigado, senhor presidente, e sempre que necessitar de uma acolhida no estado de São Paulo, será muito bem recebido. Senhor presidente, quero aqui colocar um ponto, um caso bastante grave, que foi divulgado pela imprensa recentemente, numa atuação do Ministério Público Federal contra a reforma previdenciária. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, órgão vinculado ao MPF, está espalhando uma nota técnica entre os parlamentares, tem promotores, tem procuradores aqui panfletando notas técnicas contra a reforma previdenciária, alegando que a reforma é inconstitucional porque viola o princípio da solidariedade. O que espanta, além de, claro, você ter procuradores em horário de serviço panfletando dentro da Câmara dos Deputados quando deveriam efetivamente estar cumprindo seu papel de fiscal da lei e não atuar como militantes políticos, é o detalhamento da nota técnica, é o discurso político dentro da nota técnica. Os procuradores alegam que a capitalização aumenta a desigualdade de gênero e de renda, e que a privatização falhou em diversos países. Antes de entrar no mérito da questão, Sr. Presidente, não cabe ao Ministério Público Federal discutir a reforma previdenciária. Procurador que quer discutir a reforma da Previdência faz como todos os colegas aqui, os 512, vai para a rua, pede voto, disputa a eleição, sofre desgaste, recebe processo, recebe ataque, vem para cá, debate, faça suas emendas, participe da Comissão Especial e vote no plenário. O Ministério Público Federal não é poder legislativo e nunca será esta casa, jamais será atropelada pelo Ministério Público Federal. Quem legisla, quem debate o mérito da reforma previdenciária são os parlamentares. Nós temos diversos parlamentares aqui contra a reforma da Previdência, que discursam contra a reforma, que argumentam contra a reforma, que apresentaram emendas contra a reforma. Eles podem porque são parlamentares. Procurador não faz parte do debate da reforma previdenciária. E mais, e mais, como já coloquei, foram flagrados em horário de serviço, panfletando aqui dentro desta casa, fazendo proselitismo com os parlamentares. E ainda sob a alegação absurda de que a reforma previdenciária vai aumentar a desigualdade social. É uma grande desculpa. É o Ministério Público Federal utilizando os pobres como escudo para proteger os próprios privilégios. A grande realidade é que o medo deles é que a contribuição na reforma para quem recebe mais acima do teto, como muitos procuradores recebem acima do teto constitucional, acima do salário dos ministros do Supremo de R$ 39 mil, o medo deles é que a alíquota desses que recebem mais, desses que são financiados com aposentadorias pagas pelo dinheiro do imposto dos mais pobres, vai passar de 11% para 22%. Querem continuar utilizando os mais pobres como burro de carga para financiar a aposentadoria das excelências dos nobres procuradores, enquanto eles, que estão na camada do 1% mais rico da população, gozam de diversos privilégios, gozam de diversas prerrogativas, financiadas com dinheiro do pagador de impostos. E vale lembrar, quanto maior o déficit da Previdência, mais dinheiro sai do Tesouro. O Tesouro é financiado pelo dinheiro do pagador de impostos. O nosso sistema tributário pesa mais o tributo no consumo. Quem paga mais o imposto proporcionalmente no consumo é justamente o mais pobre, que não tem dinheiro para investir, que não tem dinheiro para comprar casa, que não tem dinheiro, enfim, para fazer qualquer outra coisa que não seja o consumo, diferente dos procuradores. Ou seja, antes de qualquer coisa, não é prerrogativa do Ministério Público Federal discutir a reforma previdenciária. Agora, se for discutir, pelo menos discuta com argumentos válidos, com argumentos sólidos. Primeiro que não existe inconstitucionalidade nenhuma em relação ao princípio da solidariedade, porque o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, a Rede de Proteção Social, que garante no mínimo um salário mínimo, continua mantida. E o que se propõe no sistema de capitalização, inclusive com a emenda de minha autoria, é um sistema misto com o INSS, com teto de até 2.200 reais, para que nós não tenhamos que sustentar os senhores procuradores, ninguém tem que sustentar os senhores juízes e procuradores. É um sistema de renda básica, para que a gente também tenha uma rede de proteção social e capitalização financiada com o FGTS, para que efetivamente a gente tenha uma transição suave. E peço um minuto para concluir, presidente. Muito obrigado. Peço um minuto para concluir, porque é absolutamente inaceitável que a gente continue recebendo canetada, pós-canetada do Ministério Público. É a realidade de diversos prefeitos pelo país, é a realidade de diversos governadores, que se acham no direito de instituir políticas públicas sem terem nunca recebido nenhum voto, nunca ter disputado nenhuma eleição. Então, senhores procuradores, em primeiro lugar, parem de utilizar os mais pobres como escudo para defender seus próprios privilégios. E segundo, querem debater a reforma previdenciária? Querem debater o mérito da capitalização? Querem debater o sistema de repartição? Primeiro, disputa a eleição em 2022, consigam mandar o deputado federal, para depois discutir o mérito da proposta. Antes disso, é absolutamente inconstitucional, ilegal e imoral o palpite e a militância que os senhores fazem dentro dessa casa. Obrigado, presidente.